Amores não se encomendam como vestidos, sobretudo não se fingem ou não se devem fingir nunca. Estas são as palavras de Guiomar. Guiomar começa a discutir com Mrs. Oswald e Guiomar diz, olha, o amor não se encomenda como um vestido, sobretudo não se finge amar ou não se deve fingir amar nunca. Então Mrs. Oswald, com o seu senso de realidade, diz assim, Dora Guiomar, o que eu lhe digo é que o amor, está na página 105 de quem está lendo a obra comigo, com a mesma obra que eu, no bem início. O que eu lhe digo é que o amor, que não existe por hora, pode vir mais tarde e se vier, e se viesse, seria uma grande fortuna. E aí ela continua, mais à frente, quando Guiomar lhe pergunta sobre o que a tia disse. Minha tia disse, minha madrinha disse isso, sobre o que a madrinha disse. A resposta que lhe dei foi que o casamento não era impossível e que nada mais natural do que virem a amar-se duas pessoas a princípio indiferentes. Qual é a discussão de Guiomar com Mrs. Oswald? Amor. Guiomar está dizendo, gente, o amor não se encomenda. Ou você ama, ou você não ama. O amor não se finge, ou não se deve fingir. E aí Mrs. Oswald está dizendo o seguinte, Guiomar, deixa eu te falar, é muito bonito o que você está dizendo. Mas o amor nasce do costume, não raro. O amor nasce da convivência. Nada mais natural que duas pessoas começarem a conviver e dali a pouco elas começam a se amar. Existe um claro embate de idades, de experiências, de visões de um mundo. Mrs. Oswald é a experiência. Se você conversar com uma pessoa de 60 anos, ela provavelmente será a partidária de Mrs. Oswald. Ela vai dizer, isso que a Guiomar está dizendo, isso que essa menina de 18 anos está dizendo, é uma ilusão. Pode acontecer, muitas vezes, quando acontece, não é saudável. São, às vezes, duas pessoas completamente despreparadas para o amor. E sofrem e amam, e sofrem porque amam, e amam porque sofrem. Porque aquele sofrimento é uma dependência. E a dependência se traduz em um conceito de amor para aquela pessoa inexperiente. E o amor é a causa do sofrimento. Então, sofrem porque amam, e amam porque sofrem. Mas é possível construir o amor. É possível olhar para o outro, enxergar no outro qualidades. É possível admirar o outro, em outros pontos, e em tantos pontos, que os pontos de outrora, agora, não fazem diferença. Porque é possível que a visão de mundo das pessoas mude. Que a sua visão mude. E a pessoa que te atraia há 10 anos, aquele estilo de pessoa, aquele perfil, não venha a atraí-la mais. E aí, o amor não é fruto do encontro. O amor é fruto da convivência. Não é do toque, é da permanência. E a vida é a arte do encontro, apesar de tanto desencontro, diz Vinícius de Moraes, mas do encontro que fica. Porque a primeira impressão só fica quando a pessoa decidiu não ficar. Quando a pessoa decide ficar, a primeira impressão não fica. Fica o conteúdo inteiro. A capa só é importante para quem não leu a obra. Para quem não viveu a história. E Mises Oso está dizendo isso aqui. Está dizendo que, Omar, você não sabe nem do que você está falando. E o seu raciocínio é completamente baseado em uma ilusão. E o seu raciocínio é muito bom. E o meu raciocínio é muito bom. Legenda Adriana Zanotto